Recado do telespectador, tá na tela. Já pensou em chamar o recado com isso aqui? Hã? Vou fazer isso hoje. É o não sei o que recheado. Olha, tá bonito, viu menino? DDD33, tá? Esqueci o telefone. 9911... 99111443. Vem interagir comigo, fi. Manda sua foto, seu chocotone também. É, aqui ó. Ó, boa tarde, Nico. Aí, ó, identificado. É assim que eu gosto, ó. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Sou Andresa de Ipatinga. Uma ótima semana toda. Segundou com o VG. Olha, nós aí indo trabalhar, Nico. Aí sim, hein? É, chega a descansar, né? Aí, ó. Já era oito da manhã. Ué, vocês vão trabalhar tarde assim? Só eu que acordo cinco e meia nesse país? Que cuscredo. Essas são as minhas amigas. Carla, Lucinéia, a dos Anjos. Alô, a dos Anjos. E eu? Ah, eu aqui. Eu é ela, Andresa. Eu? Carla, Lucinéia, a dos Anjos e eu. Não tô ali, não. Hã? Aqui ela falou. Carla, Lucinéia, a dos Anjos e eu. Eu é ela. Entendeu? Eu sou eu. Eu ali é ela. Manda um alô pra elas, Nico. Vamos balança pra elas lá. Balança, meninas. Você é você. Eu sou eu. Não é, ô... Entendeu? Seu programa é sensacional. E a nota mil não pode faltar. Então, registrada. Mil! Próxima! Olá, Nico. Olha lá o Maciano faz... Leandro Barroquino. Olá, Nico. Boa tarde. Eu sou o Maciano do Bom Jardim e Patinga. Esse são eu e meu amigo Leandro na chamada de vídeo. É, você manda foto da chamada de vídeo com o Leandro, mas o Leandro, na hora de fazer o pix do seu aniversário, ele mandou só cincão, né? Eu mandei cinquenta. Não tem foto comigo, não, né? Próxima! Boa tarde, meu amigo. Fiz um desenho de você. Sou eu? Ficou igualzinho. Fala sério. Hã? Hã? Gravata azul. Essa aqui... Não, não é de hoje, não. Não é de hoje, não, diretor. Hoje é roxa. Diz o Nike. Ficou igualzinho. Ela... Você morre de inveja no bração daquele ali. Fala aí, hã. Você tá pagando caro na academia, velho. E eu tô top só com o telespectador. Hã? O telespectador me colocou. Hã? Que cê... Pra que que eu vou fazer academia? Hã? Fiz um desenho de você, mas não ficou parecendo muito, não. Hã? Como não? Eu achei que ficou. Mas é uma homenagem, pois você é muito especial. Um abraço. Tamo junto. Robson de Águas Claras. Feliz Antônio e tudo de bom. Manda o desenho aí, moço. Manda lá no endereço da TV Leste. Hã lá o relógio, ó. É o outro que eu tava com ele, grandão. Ó o microfone, seu mecobão aqui, Gabigol. Hã? Hã? Que CD? Isso aqui, sabe o que que é? Dezembro vermelho. Lacinho. Não, o cara dele tá... Mas não tá vermelho o lacinho, não. Porque ele fez uma pegada. Ficou muito bom, viu, menino? Sua ideia foi top. Não, eu gosto de homenagem. Qualquer coisa que seja mais simples é uma lembrança de carinho da pessoa com a gente. Você nunca me desenhou nada. Fica aqui. Próxima! Olá, Nico. Vocês poderiam mandar parabéns para o meu sobrinho, Nick? Esse Nick é gente boa. Agora um outro que trabalha comigo, não. Esse aqui, completou oito anos. E ele ama muito o jornal de vocês. É a Perla. Ô, Perla. Vamos mandar um beijo para o Nick. Nick! Esse aqui. Ele tem... Ele tem ascendência. E descendência oriental. Como é que fala? Parabéns para ele? É para mandar parabéns? Como é que fala parabéns, japonês? Você falou aquele dia. Arigato. Aí, ó. Yakisou. Yakisou é um negócio de molho, não é não? Pe... Tubarão, menino? Petigato. É negócio de sorvete com bolo, rapaz. Francês. Próxima! Olá, Nico. Boa tarde. Estou muito feliz. Porque meus irmãos gêmeos comemoraram 50 anos de vida. Manda um balanço para eles. Eu amo muito eles. Seu programa é nota mil. Desde já um abraço para todos da equipe e para você. Mas como é que é o nome dos seus irmãos gêmeos? O irmão 1 e o irmão 2. Parabéns para eles, irmão 1 e irmão 2. E a Arilda Lana. Próxima! Boas tardes, Nico. Sabia que a família do Messi assiste a gente lá na Argentina? Boas tardes, Nico. Tudo bem? Um abraço. Agora já voltou para o português, ó. Um abraço para todos. Nico, manda um salve para a tropa de T.O. É nossa. Salve-lo. La tropa de T.O. Tamo junto. Ai, que cedeja, vi. Ai, eu não gosto. É a última? Vamos lá.